Fala galera do canal, mais um vídeo aqui pra vocês Bom galera, hoje vou iniciar um novo quadro aqui, galera, né? Provando coisa aqui pra vocês de Maringá, né? Hoje eu vou tá iniciando aqui, provando aqui numa pastelaria, né? Vou aqui numa pastelaria de Maringá aqui E vou tá provando aqui, na verdade eu já fui lá, né? Já fui lá ver lá E eu vou tá provando pra vocês e fazer um vídeo, entendeu? E aí, vocês deixam sugestões de outras coisas que eu podia tá fazendo aqui, provando, entendeu? É um novo quadro aqui no canal Se você gostou, deixa o like, beleza? E bora lá Bom galera, é aqui perto, né? Eu já tô aqui no centro de Maringá já Beleza, eu moro aqui no centro, né? Mas eu já tô aqui perto já Vou deixar aqui na descrição aqui, nome da rua Quando você vem aqui em Maringá E ir lá também provar, né? É aqui perto do terminal Já tem vídeo aí no canal, né? O terminal É aqui perto do 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 terminal Vamos lá. Bom, galera, estou quase chegando aqui. Deixa eu ver como é que é o nome ali. Eu não estou lembrado muito direito, né? Lanchonete do... Tapa. É isso, vem aqui, galera. Galera, eu cheguei aqui na pastelaria já, ó. Tem diversas... Vai fazer toda a diferença. Diversas variedades de pastel, né? Vai fazer, já está fazendo toda a diferença, com certeza. Eu vou querer, amigão, me dar uma coxinha de carne. Tem aqui o... O suco. O suco aqui é de graça, galera, viu? O suco aqui é de graça. Eu vou querer uma coxinha de carne e fiz tudo. O bom aqui, galera, é que o suco é de graça, né? O suco é corteira da casa. Segunda-feira, aqui, na real. Segundo informações da prefeitura, até sexta-feira, 3.847 pessoas haviam solicitado... Vamos esperar aqui, né? Salada de fruta, apacate. Salada de fruta. 3 parcelas de R$200,00 nas contas bancárias. Este benefício vale para famílias que estão cadastradas, bolsa-família e também não cadastro público. É importante a gente ressaltar aqui que as pessoas que precisam do seu... Tá bom. ...podem fazer a inscrição no site da prefeitura onde a gente está se direcionando. Até o Graça, que é um centro de inserência e atende famílias em situação de vulnerabilidade social. Pessoal, é bem grande mesmo, né? Tá pegando aqui... Aqui, galera, o bom é que... Cada lanche desse aqui é R$5,00 e o suco você pode tomar de graça, né? Vou botar... Com menos a coxinha primeiro, né? Hum... É muito bom, Nish. A massa, gente, que é massa de macacera. Muito bom, né? Hum... E é bem grande, galera. É bem grande. É bem grande. Ó. E a harmonica do aqui é grande. Bem grande mesmo. Mas não acabou. É bem grande. É bem grande, galera. Agora eu vou fazer isso tudo aqui galera, olha o tamanho Esse aqui é gigante, é só 5 reais galera Galera, tem que estar com bastante fome pra poder comer isso aqui Isso aqui é gigante demais, é só 5 reais É, está com bastante fome, olha o tamanho não, pegar a palma da minha mão Gente, eu recomendo quando vocês vêm aqui em Maringá, vêm aqui, que além de ser bom é barato Então não foi longe, não foi longe Ele vai ficar com o dinheiro, tá bem, tá de atado Não acerta, não, tá de atado É muito bom galera, muito bom mesmo, recomendo vocês virem aqui, é bem top mesmo, pra ver se é bem barato, é gostoso, é gostoso. Bom pessoal, agora eu estou indo embora já, é a vinha aqui, merendei, é bem top mesmo, aqui é a frente da coisa aqui, a lanchonete, e aqui é a placa aqui galera, lanchonete do Japa, recomendo vocês virem aqui galera, muito top mesmo, uma promoçãozinha muito boa, é o salgado mais suco né, e aí você pode tomar o tanto de suco que quiser galera, muito bom, muito grande, vocês virem no vídeo aí né, é isso aí galera, até o próximo vídeo, fui!